Don 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 DON.... Wesley... novamente O Ana tão, tão, tá bem, bem loucão Porque meu rap não, que é rap irmão Cê acha que pode comigo? Coitado não, pode não Aqui é bem loucão, você acha que pode? Ah sim, coitado é um merda e um mirim Tá ligado, ele não é assim Mas vou rimando com um funk assim Estudando é melhor Estuda então vai estudar Meu irmão, se não vou dar pão E você vai, vai Continua então, você não é doidão Não é bem doidão, vai Não quero estudar, pai Ah, vai estudar novamente Ah, cê acha que é que então? Não vai estudar, não vai estudar agora? Então, livro que nem de irmão Você vai tão, tão Escrever meu irmão, se não vai ter Que apanha com o meu chinelão E você vai, vai Aprender então Vai estudar agora? Não Não, 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 não Estuda então Vai estudar, então Vai estudar meu irmão Vai estudar, não, não Estudar, não, não, não E você não vai parar mais nada Senão tu vai levar uns tapa E não vai parar de estudar mais nada Senão você vai levar uns tapa Estuda então, então Estuda então, ou não Você vai, não Levar um tapão E você vai, não Pula, 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 pula Pula aí, meu irmão Senão você vai, não Falou aí, então Oh, oh, quadrina Oh, cadrina